Leme Excelência em Consultoria de Imóveis traz pra você, olha só, lançamento na Rua de Ramos, prédio com 3 andares, tem elevador, tem 2 dormitórios e uma suíte, tem sala com 2 ambientes, cozinha, acabamento em porcelanato e granito e tem uma vaga de garagem na região central, últimas unidades tá com preço muito bacana pra você, 260 mil reais, vale a pena você vir conferir, tem plantonista no local, mas não sai daí que tem mais ofertas pra você. E agora pra você, salão comercial Centro de Rua de Ramos, pronto para distribuição, comercialização de alimentos, prédio novo com 2 câmeras frias de 18 metros quadrados cada, tem 2 escritórios, vestiário, depósito, estacionamento com 5 vagas, área construída de 350 metros quadrados, terreno de esquina com 400 metros quadrados, o preço tá muito barato, 850 mil reais pra venda e pra alocação 6.500, gostou? Eu vou passar o endereço pra você da Leme Consultoria de Imóveis, marca aí, Rua Anchieta, número 40, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo, o telefone é 4365-4844, acesse o nosso site também, lemeimobiliaria.com.br. Quer fazer um bom negócio? Na Leme você vai encontrar o imóvel certo pra você. Reveja esse comercial na internet, espaçonobretv.com.br.